Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente agradecendo a todos os inscritos que estão chegando e agradecendo aos 19 mil inscritos que tem aqui no nosso canal, completou no sábado. Então vamos aumentar esses inscritos aí, com a ajuda de vocês, dando seu like, assistindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, tá certo? Para eu trazer mais vídeos novos para vocês. Então sou muito grata a todos vocês, que Deus abençoe sua casa, sua família, abençoe você, amém? Então vamos aqui, vou fazer aqui um tapete, aproveitando uma bolsa de retalhos que eu ganhei. Vou abaixar aqui a câmera para vocês verem. Eu ganhei muito desses retalhos, para dar um mais lindo que o outro, né? Então, eu comecei a fazer umas tiras, ó, esse daqui então, comecei a fazer tapete de tiras, ó, vem assim já, ó. Olha que coisa linda, você pode fazer o tapete, é viscose, tá? Viscolinho. Para ele não ficar muito fino, você coloca a tira dobrada. Vou colocar, eu vou fazer assim, porque tem tanto retalho, que dá para usar dobrado, tá? Igual a chita, né? Que a gente dobra também, bota um forro, para ficar mais, o tapete não ficar tão leve. Então, esse aqui eu vou dobrar, tá dobrando. Vou mostrar para vocês aqui. Já fiz dois blocos, fiz um assim, ó, com as tiras assim, inclinada, e pespontei. Fica bonitinho o trabalho, pode fazer bolsas, e fiz desse jeito aqui também, ó. Olha que trabalhinho lindo, ficou uma belezinha. Aí, deixa eu ver quanto que tem aqui. Vou fazer os blocos nessa medida, 25 por 22. Vou fazer todos os blocos nessa medida aqui. Vou fazer três, três blocos para colocar no tapete, na parte de cima, e três blocos para baixo. Então, vai ser seis blocos desse aqui, tá certo? Mas eu só vou fazer um com vocês para mostrar, tá certo? Então, bora trabalhar, né? Vamos costurar, porque costurar é bom para a mente, é bom para tudo. É uma terapia. Ainda mais quando vocês pegam uma belezinha dessa aqui, ó. Quando a gente pega uma belezinha toda estampadinha, vem um liso, vermelho, ó. Vermelho bastante, bem estampado. Cada um mais lindo que o outro, certo? Então, deixa eu tirar aqui esses detalhes daqui, que eu vou estar cortando eles. Tem uns que já está cortado. Esse aqui que está cortado, eu já vou só dobrar. Bora fazer tapete. Certo? Então, pessoal, já coloquei aqui a primeira tira, inclinada, e coloquei essa segunda. Pensei que estava gravando, mas não gravou. E coloquei essa daqui também dobrada. Coloquei duas dessa daqui. Certo? Essas tiras dobradas, elas ficam com 6 centímetros. Mas, se tiver estreita, também dá. Não tem problema, não. É o que está dando aqui, eu estou fazendo. Estou cortando para não perder tempo. Eu quero fazer bastante tapetinho com esse detalhe que eu ganhei. Tem muita coisa. Tem dois sacos grandes de rafo. Fora que eu já usei, né? Eu já fiz bastante tapete e dei também. O que é bom a gente compartilhar, né, pessoal? A gente tem bastante. Hoje, eu recebi uma ligação de uma amiga. E ela é inscrita também no canal. Ela falou, Valéria, vem aqui. Você quer retalho? Eu falei para ela. Porque a gente não pode ver retalho que a gente fica toda boba, né? E aí, ela vai me dar um detalhe. Amanhã, eu vou lá buscar. E aí, Lícia? A gente vai ganhando. E vai doando também. Outro dia, eu fui colocar meu lixo lá fora, lá no lã de cheiro, né? Aí, tinha uma senhorinha mexendo na sacola de lixo, né? Que eu joguei fora, né? Aí, com isso, foi um retalhinho que a gente vai... Vai caindo no chão, né? As pontinhas. Então, lá como ela mexeu no lixo, ela abriu a sacola e saiu aquele retalho e eu cheguei na hora. Ela falou assim, eu estou procurando retalho para fazer tapete. Mas, senhorinha, eu falei, não, deixa isso aí. Eu vou lá dentro buscar uma bolsa de retalho para o senhor. Aí, eu tenho uma bolsa de retalho para ela. Agora, hoje, estou ganhando uma retalha. É assim que Deus faz. Deus nos surpreende. Deus é muito bom, né, pessoal? A gente tem o coração assim para doar. Deus sempre está abrindo as portas e enviando. E eu vou aproveitar. Hoje, eu estava pensando, tem esses detalhes aqui. O que eu vou fazer com esses detalhes? Tapete de bico, eu já fiz. Inclusive, eu fiz um tapete aí de peixe. Porque eu amo fazer tapete de peixe, né? E aí, eu fiz esse tapete de peixe. E eu... Chegou aqui na pontinha. Deixa eu mostrar para vocês. Tapete de bico é assim, né? Você faz isso, faz isso, né? Faz um bico, né? Aí, você coloca aqui. Quando você costura, isso aqui fica solto. Esse pano aqui, né? Com tecido. Tecido mole. Aí, eu fiz o tapete, eu costurei a ponta dele aqui todinho. Sabe? Eu prendi aqui em cima. Ficou assentadinho. Depois que lava, ele não fica assim, aquele tapete todo bagunçado, né? Porque isso aqui é massa, né? Não vou enganar você, não. Isso aqui é massa. Quando você lava, esse aqui é massa. Se não estiver bem costuradinho, bem estruturadinho, esticadinho, ele vai amassar. E o tapete de bico, eu falei assim, não, não vou... Já tinha feito algum, né? Falei, eu vou prender essa ponta agora. Passar a prender. Olha, pessoal, que beleza. Quando vem tudo cortadinho, né? É só colocar aqui e costurar. Esse também aqui é muito bonito. E foi uma roupa que eu fiz aqui. Foi vestido. Inclusive, vou até pedir o rapaz pra trazer mais detalhes pra mim. Eu tô doando também pra menina lá da feirinha. Eu saí da feirinha, mas a feirinha continua. Ela faz crochê, a menina, e ela tem um projeto. Aqui, pessoal, costura, dá o pês-ponto e, antes de botar a tira aqui em cima, vou mostrar pra vocês, antes de colocar essa tira aqui, ó, aqui em cima, a gente dá mais uma costurinha. Pra ele ficar bem esticadinho. Quando é um tecido plano, que adere melhor, né? Mas esses tecidos molhos, assim, a gente tem que dar uns pulos. Pulo do gato. E aí, eu dei o detalhe pra menina também lá da feira. Que eu ganho bastante, aí eu reparto com ela também. E Deus vai abençoando a gente, né? Vai abençoando a todos nós que tem o coração bondoso, né? Nós temos que ter o coração bondoso. Não devemos querer as coisas só pra nós mesmos. Pensar, se eu pudesse, eu mandava retalho pra algumas pessoas que me pedem. Mas, olha, o frete é muito caro, né? O frete é caro. Eu não tenho condições de mandar. Mas, se eu pudesse, eu mandaria. A própria Bíblia fala pra gente repartir, né? Nós temos que repartir. Pessoal, vou dar uma acelerada no vídeo agora. Falta essa pontinha e essa pontinha. Mas, olha como é que já ficou. Certo? Vou dar uma acelerada, porque já tá com sete minutos. Tá certo? Então, minha gente. Meus bloquinhos estão prontos. Agora, eu vou colocar ele na base. Esse aqui que ficou diferentezinho, mas eu vou deixar ele assim mesmo. Ficou diferente das tiras. Tudo é retalhinho, né? Então, ó, tá aqui meus bloquinhos. Vou usar essa faixa aqui dessa cor. Pra estar intercalando assim no meio. A minha base é de algodão cru. Ela tem 50 de altura. E largura tem 80. Então, se sobrar um pouquinho, depois do trabalho todo aqui colocado, eu vou refilar. Tá certo? Então, vamos lá montar. Vou montar primeiro. Vamos ver aqui como é que vai ficar, né? Organizar aqui, alfinetar. Vai ficar com sobra só no meio e entre um bloco e o outro. Aí, eu vou fazer assim. Vou botar uma faixa aqui e uma faixa aqui, ó. Então, vou unir esse aqui primeiro. Essa primeira coluna. Vai ser um de cada vez, né? Vou unir primeiro esse aqui, ó. Esse com esse. Vou colocar o tecido. Esse aqui, ó. Esse pó. Vou fazer assim, ó. Aí, aqui. Esse aqui vem aqui, ó. Esse aqui vem aqui, ó. Certo? Vou fazer esse primeiro pra vocês verem. Vai ficar assim. Certo? Ó. Vai ficar dessa forma aqui. Depois que esse aqui estiver costurado, a gente vem com uma faixa aqui também, né? Os outros três, dois, vai estar também costurado. Dessa forma aqui. Da primeira forma. E aí, eu vou traçar essa linha. Mais duas linhas dessa. Mais duas faixas dessa daqui. Certo? Então, bora costurar. Então, pessoal. Eu fiz essa parte aqui. Não sei o que está acontecendo hoje, que esse telefone, você pensa que está gravando, tá? Vou pôr agora essa faixa azul, ó. E vou mostrar fazendo esse lado aqui. A primeira, igual a primeira parte, que eu pensei que estava gravando, né? Vou pôr a faixa azul. O tapete, quando é muito grande, junta muito pano, né? Esse tem... Tem uns 80. Tem uns 80. Lembrando que eu vou refilar ainda as sobras dos lábios, tá bom? Ó. Aqui. Como é o oxflor. Aí, aqui, eu já vou juntar um bloquinho com o outro, com um tecido azul no meio. E vou pôr aqui, ó. Mas, primeiro, eu vou dar essa pês-pontada nele aqui. Pra ele ir assentando, né? É um azul clarinho. A linha é um azul clarinho também. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Fala pra mim aí de onde você está me assistindo. Agora, eu vou pegar outro bloquinho, né? Vou pegar outro bloquinho, vou unir ele, vou unir o azul aqui no meio. Assim. Vou unir primeiro o azul. Deixa eu tirar essa pasta aqui. Aqui. Depois, eu pês-ponto lá na base. Aí, fica firme. Agora, eu vou unir esse outro bloquinho aqui, ó. Tem direção certa, não, pessoal. Detalhe, vai pra um lado, vai pro outro. E vai dar tudo certo. Vai ficar um tapete binhão. Pãozinho de máquina, né? Ó. Aqui, ó. Vou pondo na base pra vocês olharem. O outro eu vou fazer sem gravar. O vídeo não fica longo. Ó. Vou pôr aqui, ó. Vou alinhar aqui direitinho. Porque aqui já tá feito, né? Então, vou alinhar aqui o meio, ó. Desse jeito. Tirar essa sobrinha. Vou alfinetar. Pra poder costurar. Ficar os dois, as duas costuras pra dentro. Pra poder a linha do pês-ponto cair em cima do azul, né? Pra eu me orientar melhor, eu vou dar uma... Uma marcada. Aqui, ó. Pra ficar certinho. Ó. Depois eu tiro essa marca do giz. Uma régua grande. Aí. Assim fica melhor, né? Agora, tem como eu visualizar melhor. Certinho. Essa renda tem que ficar certinho. Agora, tem que ficar certinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu vou refilar porque tá maior mesmo. Então, ficou assim, ó. Aí, aqui, ó. Aqui eu venho com o pês-ponto também e venho com o pês-ponto aqui em cima. Então, primeiro eu tenho que alfinetar, alinhar direitinho pra não ficar torto. Vai ficando assim. Capete de retalhos. E aqui a gente botou um alfinete pra... Tem que alfinetar, pessoal, porque senão não fica legal. Eu uso os alfinetes mesmo. Aqui eu dou uma costura pra segurar, né? Pessoal, ignora aí o barulho, porque tem gente conversando aqui no cômodo ao lado. Me perdoe aí, mas fica difícil de gravar, né? E eu não gosto de gravar falando, botando o gravador. Gosto de gravar assim, ó, o vídeo. Então, agora falta colocar aqui, fazer dessa forma aqui, ó. Já prende ele também dessa forma. Prende de um lado e do outro lado. Prende de um lado e do outro lado. Dois peixões, que aí o tapete vai ficar bem seguro, né? Então, pessoal, olha aí como é que ficou. Belezinha, né? A luz apagou aqui, mas não tem problema não. Vocês estão visualizando, olha aí. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Dar uma passada, né, pra sentar. Todos os bloquinhos, já volto com vocês. Então, pessoal, voltando aqui. Já terminei de botar esse último bloquinho. Agora eu vou refilar, porque ficou grande, né? Eu deixei de propósito. Pra refilar com vocês aí. A gente nunca corta a base certinho, né? A conta. Olha, já tá todo completo. Três camadas, né? De bloquinho. Ficou com 76 de comprimento, 46 de altura. Agora eu vou colocar o viés de acabamento. Tchau, tchau. 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 Amém. E aí, pessoal, terminei o tapetinho, passadeira de quarto, né, bem crevadinho. Então, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!